Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Thaís e este é o canal do Novo Recomeço. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se ainda não curtiu, deixa aí o seu gostei para a gente poder estar divulgando mais ainda para mais pessoas esse canal. Olha gente, hoje eu vou ensinar para vocês a fazerem um plantio de beterraba. De repente vocês têm aí na casa de vocês um lugarzinho aí resumido e vocês querem plantar. Tem esse desejo? Eu vou mostrar para vocês que é possível sim você plantar a sua beterraba aí na sua casa, no seu apartamento ou num lugar de menos espaço. Essa beterraba vai ser cultivada para ser levada para a chácara, mas dá perfeitamente, gente, para ser plantada aqui em lugares pequenos, né? Que é o meu caso atualmente. Estou morando num lugar que não tem espaço para plantar. Então você vai precisar de uma terra. Eu já mostrei para vocês, né? Como que eu faço a terra. A gente peneira a terra. Essa terra aí eu não peneirei ela muito porque ela não estava assim com tanto pedregulho, não. Não peneirei ela tanto, não. Eu desmanchei as pedrinhas na mão mesmo, gente. Na mão mesmo. Aí é legal que você certifique que não tenha pedra, galhinhos, para poder a planta se desenvolver com mais naturalidade e ficar melhor. Então você vai cortar mais ou menos aí, olha, nessa altura a sua beterraba, tá bom? Tá bom? Aí você apoia na mesa, corta numa quantidade aí que dê para a sua beterraba ficar confortavelmente na terra e o restante você pode aproveitar, fazer um suco e aproveitar aí a sua beterraba aí para fazer uma salada. Aí você vai ficar com essa parte do cabo e você vai agora preparar a terra. Então você vai, faz o buraco na terra. Deixa a terra preparada, né? Aí o legal é que você regue depois que você faz esse lugarzinho para a beterraba se acomodar aí. Você dá uma regada na terra antes, tá bom? Aí você dá uma certificada aí que tá no tamanho certo da beterraba para ela não ficar torta, porque senão ela não vai conseguir brotar as raízes. Pode acontecer de apodrecer e não brotar, tá bom? Então é necessário deixar bem assentadinho. Aí viu que dá? Viu que dá? Aí você vem e rega, faz a rega. Regou, você já pode colocar a beterraba. Interessante, pessoal, que depois que você rega e que você coloca a terra, você percebe que a beterraba, ela se acomoda, né? Na terra. Aí é muito legal isso. A gente vê a planta desenvolvendo aí, bem acomodadinha. Porque se ela ficar torta, gente, ela não vai conseguir desenvolver as raízes, tá? Tem que ficar certinha mesmo lá embaixo. Aí você ajeita, né, a terra para que fique bem... Vem com a rega, vai regando. Para que ela absorva bem os nutrientes da terra. E depois você vai fazer a rega todas as manhãs e todas as tardes. De manhã antes do sol e a tarde depois do sol. Tá bom, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada por ter assistido mais um dos nossos trabalhos. Fiquem com...